Música E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra gravar o minigame especial junto com o tchiii 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 Tchaca Tchaca Caramba 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 Rapaz Mentira Não é o Tico, não O que é aquilo ali, gente? É, o que é aquilo ali? Eita, lerete Te roubaram a conta do Barrefrance Ó, louco Então, pessoal A gente tá aqui pra jogar o minigame Que eu sei que vocês tanto gostam Que é o Super Smash Mobs E eu vou estar ensinando o T-Kill Como que o homem joga esse jogo Entendeu? O quê? O quê? O quê? O quê? Tá bom, pessoal Vamos lá, então É um minigame muito épico De batalha entre mobs Não sei se vocês já conhecem Mas vamos lá, então Que eu vou destruir o T-T-T-T-Kill Bora Então, pessoal Conseguimos finalmente entrar aqui na sala Qual carinha você vai, Tico? Não sei Não sei Eu vou de T-Kill Magrela, esqueleto Ih, rapaz Vai zoar? Peguei Vou de Speeder Ixi, vai fidar em todo mundo Eu sou um Homem-Aranha Você sabe os poderes dela? Onde eu só te tenho? Vou te mostrar o poder da caveira do mar Nossa, se você ganhar É porque você tá de estelete de ti, né? Eu tô de, né? Tico, o que é isso? Sim Boa, rapaz Começou, T-Kill Prepare-se que agora eu vou te mostrar o poder da minha espada de osso De osso? Lógico Aqui é só na ossada, tá ligado? Cadê você, rapaz? Vai, tô aqui Opa, já tô digitando aqui errado Cadê você? Já tenho aqui um Iron Mop Mano, só vou atrás de vocês, tá ligado, né? Ah, por quê? Porque você é ruim Tá, pega O Golem dá um hit aqui Ah lá, lá Dá um hit doido aqui Já achei alguém, já achei Não é você não É outra aranha Caraca, moleque Cadê o Golem? Nossa senhora Nossa senhora O Golem, pá Morri Já? É, ué Tá, hit danado Mano, você é fraco, hein, mano Já foi melhor Então, rapaz Vocês já dois já morreram? Ó o Golem ali Ó o Golem ali, rapaz Já vou acertar Nossa, errei o Golem Acertei o Tico, eu acho Ai, ó Tico Tico, Tico Ai, porra Eu tava tentando chegar atrás Tico, Tico Tico Não, não, não Caiu já? Caiu Mano, já matei o Tico duas vezes, mano É, não matou não Só uma só Tá, mas você morreu duas vezes Então conta que você é muito ruim Cadê, cadê Ó o Golem, mano A batalha vai ser eu e o Golem, então, né Vai Porque não tem mais ninguém pra Ai, não Quem é? Filha da fruta? É o, eu Não, não sei não É o outro cara Ai, rapaz do céu Cadê o cara? Matei? Nossa, eu não sei cadê o cara Agora ele morre Morre Morre, rapaz Morre, morre Taca o lepão nesse carinho, coragem Ó o cara, mano Mano Tá difícil Eu não morro nenhuma vez Não Ah, não vai morrer agora Aparece aí, rapaz Bota a cara Oi Você taca flecha, mano Ué, eu sou o Spider-Man Tem o cara do seu lado, ali Ai, caralho Que isso? Não, não tem Tem o cara atrás do você, mano Olha aí Olha aí Vai, mata ele, velho Mata ele logo Eu tô campeando Não morreu, não morreu Nossa Eu sou camper, velho Você morreu de novo, mano Morreu de novo, brother Mano, você... Ai, ai, me... Morreu Você viu o que eu fiz? Falei que foi o Golem Mano, eu pulei Tipo, eu não vi que tinha um buraco Tá ligado? Eu fui mais burro que você agora Ah, mas você sempre foi, né? É muito legal trolar o tirinho, galera Tirinho Tirinho Ai Aqui, ó Nossa, tá pega, moleque O cara joga o bomba O Golem dá um hit bom Oh! 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 Quem me matou? Ah, mano, isso não é justo Na moral Quem me matou? O Golem Foi você, velho Quer ver? Não foi eu, não Não? Não? Nossa, não Não, 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 não Você morreu de novo? I'm out Mano, você é muito ruim, velho Você Ah lá, agora eu mato o Golem Agora eu sou flasher Quero ver quem aparece Mano, você faz menos coisa que ele Mas daí, daí A minha habilidade, tá? Ah lá Quando eu... Ah lá Tá vendo a minha habilidade? Cadê ele, rapaz? Bota a cara, fi Vou matar ele na porrada, então Tô nem aí Cadê esse filho da mãe? Ah, morte Não! Toma 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 Ó o cara, mano O cara é muito tanque Ó, eu tô errando tudo Eu tô errando tudo Nossa senhora Ô Você não acertou uma flecha dele Não, aí, ó Viu? Agora, só Errou Mano, ele não morre, na moral Ele é tipo Ele é tipo o Tico Hacker, mano Matei Matei ou nem, Tico Matei ou nem Matei ou nem Ele escorregou Não, não Isso foi a minha habilidade Não me desmereça, entendeu? Não, 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 não Ele escorregou Tico, agora eu matei Olha lá Olha ele Só faz duas vezes você matar ele ainda Mano, ele não morre, velho Olha lá, agora ele morre Você vai morrer agora Me respeita Quantos corações você tá? Alguns Tá, pega Morreu Olha, Tico Que isso? É The Walls Mano, ele não morre, na moral Olha isso Vai morrer, vai morrer Olha lá, o Kroen vai morrer agora Matei ou nem Matei ou nem, Tico Matei ou nem, Tico Matei ou nem Ele escorregou de novo Tico, matei ou nem Tico, quem vai ganhar isso aqui? Ele escorregou de novo Bota a cara, Fê Viu como é que os caras Vai lá, você não tá com medo não Ó, mano O cara desviou Ó o cara, Fê Tá igual o CS aqui, ó Olha lá Vai dar um HS, então Não dá Olha lá Ele esconde, mano Ele é rápido Ele é feroz, olha lá Olha, rapaz, acertei Então vai pra cima, então Calma, Fê Você tá tudo pra... Ó Calma que eu tô recuperando a vida Olha lá, olha lá Viu? Viu? Ué? Viu? Ele joga aqui? Ele é... Ele é pouquinho burrinho Esse golem não tá muito bom, não Ele tá meio ruim, Tico Tá ruim das pernas? Tá, tá meio beudo Tá meio ruim Olha lá Olha lá, mano Não sai daí, mano Agora ele morre Agora ele morre na porrada Tico Tico Agora ele... Olha lá Mano, ele não morre, velho Mano, ele não tá bom, não Mano, ele não morre, velho Olha isso Olha o combo meu, velho Mano, ele tá doente Eu não como que eu dei Mano, se eu tivesse de aranha Se eu tivesse dado uns 3 desses Eu já tinha morrido, velho Na moral, mano Morreu o Ney, Tico Morreu o Ney, Tico Morreu o Ney, Tico Morreu o Ney, Tico Quem é que manda nesse jogo, rapaz? Me conta Quem é que joga muito essa bagaça, mano Me conta Se não eu jogar mais uma, você sabe que eu ganho Tico Tico, vamos deixar pra próxima, vai Porque você tá ligado, né? Não, não Eu não quero te humilhar Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Então deixa o joinha aqui embaixo Que ajuda demais mesmo E é isso, mano Tico, quer falar alguma coisa? A próxima eu ganho Ah, ganho Vai ter que treinar muito, pessoal Vai ter que treinar muito Eu vou ganhar Mas o canal dele também vai estar na descrição Recomendo bastante, tá? Gosto muito Tá bom? Peraí, peraí, peraí Eu vou vestir, eu sei E parece que boatos aí, né? Que o Caneretas vai voltar Então um beijo pra vocês Que eu vou destruir mais aqui, galera Fui Fui Tchau